oi, esse cara dá risada porque eu falo oi então todo mundo fica achando estranho bom então a gente está aqui na cachoeira vamos descer isso aqui, aqui do alto do topo da cachoeira dá para filmar melhor então o rapaz vai filmar depois ali de baixo a gente descendo que não dá para levar a câmera porque não há prova d'água então é isso aí olha a altura que vai ser a cachoeira oi A gente vai descer essa cachoeira logo logo Então você já viu a altura como é que é que funciona Aqui não tem amador não, só tem pró Não tem amador não Agora aqui é alto, é alto E se ninguém gosta de se molhar, melhor não vim Se passar frio também Entendeu? Olha, rapaz aí atrás E é muito alto, hein? Não é brincadeira não Faz muito tempo que eu não faço Tem 4 anos atrás que eu não faço um negócio desse Porque eu trabalhei muito Então não tem como Fazer todo final de semana, né? Porque onde eu moro não tem essas coisas Então é isso aí Vamos filmar mais um pouco aí Mais uns dois aí que vão descer também essa cachoeira Olha lá E o Gui ali montando Ele é só olhando Olha o rapaz aqui, ó Auxiliando Tá? Ele vai trazer as pessoas aqui Tá aprendendo também Um caminho Pra ele poder trazer as pessoas logo logo É Ali a corda Vou tentar enxergar lá A corda tá arrepiada Olha lá Olha lá embaixo a corda Olha lá É isso aí Então a gente vai interrompendo aqui E depois o amigo aqui vai gravar mais Quando a gente começar a descer ali na cachoeira Um abraço E aí